A dica de hoje é interessante que as pessoas procuram fórmulas mágicas em busca da felicidade e da prosperidade, mas aí você vê as pessoas reclamando de tudo, dizendo que tudo é difícil de conquistar. A vida aqui na Terra resume-se inteira, adquirir coisas materiais é muito difícil, eu fico mais na falta do que na abundância. Esquecemos que Deus, o arquiteto do universo, o nosso Criador, nos dá tudo o que a gente precisa enquanto estamos aqui, mas esquecemos de agradecer pela vida e pelas oportunidades que nos é dada por Ele no momento. Quer saber de uma coisa? Quer ser feliz? Quer ser próspero? O segredo é a gratidão. Pare de reclamar, comece a agradecer, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, meu gente!